Hoje é noite especial, noite de caldos da Associação de Senhoras de Rotarianos. Neste dia já conversei com a Marisa, ela falou desse dia tão especial. E, gente, prêmios, olha só atrás de mim quantos prêmios, como está lindo. Tem até poltrona, né? A poltrona é uma cadeira. A poltrona, né? A poltrona, aquelas poltronas individual que você pode ter na sua casa. Aqui nós temos travesseiros, edredom, nós temos abajur, tem bolo, tem toalhas. Nossa, tem cesto de biscoitos, tem cesto de bolo, tem cesto de tudo. Nossa, tem umas micro-ondas. Gente, quanta coisa chique. Mas está muito bom, muito bom. Tudo bem, Marisa? Boa noite. Boa noite, Tamires. Como vai? Bem, graças a Deus. Tudo bem contigo, Sônia? Boa noite, tudo bem. Tudo certinho. Que bom te ver. Tudo certo. Bom te ver também. E vai estar aqui nessa noite de caldos também, ajudando a Marisa, porque, pelo jeito, a noite vai ser um fim. A Marisa, pelo final. Dando a maior força pra gente, a Sônia, vendeu muito convite, arrumou muito prêmio. Muito parceira. Muito parceira. Eu sempre falo que essas mulheres são tão parceiras, principalmente aqui na Associação de Senhoras de Rotarianos, nós nos deparamos com isso. Essas mulheres valentes, essas mulheres que não se entregam de jeito nenhum. Tudo bem como vai, senhora? Amigos, eu queria falar uma coisinha. Fala. Essa mulher aqui é a maior responsável por tudo isso. Essa mulher é guerreira. Essa, nossa, assim, foi uma das melhores presidentes que eu já vi, porque o que ela faz, o que ela vai atrás, ela é sem preguiça, ela é incansável. Então, eu quero aqui deixar a minha mensagem de gratidão e até de vergonha de não ter podido ajudar muito mais, porque ela merece, o lar merece, a causa é nobre. E, assim, nós nunca desistimos, na verdade, né, Marisa? Mas essa mulher aqui é incansável. Então, ela está de parabéns. É muita promoção, muita... E a gente sabe que uma presidência é trabalhosa, mas ela não tem descanso. Porque não é só noite de caldos, né? Não, não. E tem bazar. Glamour, minha filha, é o que menos tem. É muito trabalho e nada de glamour. Hoje está muito legal, né? A gente tem até a cambucinha, né? É verdade, nós temos a cambucinha. Eu faço a coleção. Eu agradeci daí, essa noite. Então, primeiro eu vou agradecer as palavras aqui da Sônia, mas ela também foi uma grande presidente. E a gente realiza, porque nós temos com quem contar, né? Nós temos as nossas companheiras, nós temos nossos amigos rotarianos, que são nossos parceiros, né? Temos a comunidade que nos ajuda também. Então, tudo isso soma, só pode dar um trabalho bem com resultado satisfatório, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Não, não. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada só. Nós sempre temos uma equipe, graças a Deus, bem formada. Isso. Mulheres solidárias, mulheres guerreiras. Isso mesmo. E essa aqui, ela também está no Chá Haiti, que breve, 18 de junho, acontece. E ela também é outra que está lá, está lá vendendo, está junto, faz parte, né? É uma patronesse, não é verdade? Sou uma patronesse, faço parte do Conselho Fiscal. E eu acho que a causa também é maravilhosa. E todos nós fizemos essas promoções, porque é um pouco a Briga de Chalili, é para a Opecã, e assim vai. Sim. Há 40 anos a gente está junto do lar, né? Gente. Há 40 anos o lar existe. Eu só tenho 16 anos de associação, mas a gente sempre cooperou, eu era do lar, isso tudo. E agora vem o Haiti, para uma causa tão nobre, que agora nós vamos fazer a parte infantil da oncologia. Então, assim, a comunidade também está respondendo. Sabemos que a crise está grande, mas eu acho que o Moarama é maravilhoso, gente. É um povo solidário, eles cooperam, você liga para as amigas, não, mas eu sei quem possa ir, não, não vou, mas... Então, assim, já vendi quase todos os meus, já coloquei, vou ajudar o pessoal a colocar o que eu puder. E a nossa presidente vai. Você vai, presidente. Pretendo, né? Ela está tão intimada que ela está intimando já aqui no ar, viu, gente? Tem que ir. Exatamente, gente. Olha, por favor, vamos todos cooperar. Hoje é noite do caldo, vamos falar do caldo, né? Isso, vamos falar do caldo. Do caldo. Gente, como está chegando gente? Estou esperando quantas pessoas, mais ou menos? 400 convites, né? Fora as crianças, que é meio de última hora. E daí tem show de prêmios. Isso, temos o nosso... Quatro rodadas de bingo. E todos vêm aqui para se divertir. As mulheres saindo de casa para ter um cenário diferente. Nós temos que dar isso às nossas amigas, né? Que vêm nos prestigiar. A toda essa população. E a gente tem que dar essa resposta gostosa, descontraída, né? Sem compromisso. O nosso caldo agrada muito. Pois é, né? Todo mundo gosta de levar com boquinha para a coleção. Isso é para mim, viu? Não, e os sabores, essas mulheres que a gente vê... Quais são os sabores de caldo aí? Aí eu vou deixar para a minha... Caldo verde, frango com milho, abóbora com carne seca. Feijão. Eu vou esquecer caldinha de feijão. E falta um aí que eu nunca sei decor, né? Sempre pode. Sempre pode. São cinco tipos. Ah, o caldo verde. Caldo verde. Aí o caldo verde. As torradinhas acompanham. Torradas, pães. A gente está dando água na boca já, né? Está dando água na boca. Bom, essa promoção que é noite de caldos, que acontece no mês de maio, sempre nos dias frios, lógico, esse dinheiro, essa arrecadação será revertido a abrigo de Alili? Com certeza. Nós trabalhamos para o abrigo Tia Lili. É muita urgência, é muita coisa que a gente precisa ali. Quantas crianças tem no abrigo hoje? Olha, deve ter umas 28. Chegou uma menininha, então como é um entra e sai, né? Então a gente nunca sabe precisamente. Mas é em torno disso. Deve estar umas 27 crianças hoje. Que idade, mais ou menos? Ah, nós temos de pequenininho aí de um ano e meio até quase 18. Nossa, é. Mas estão separados, uma parte. Estão, estão separados. Então vocês têm que ter verba para manter os dois lugares. Isso, os dois lugares. E não é fácil, hein? É. Mas é muito gratificante, né? Apesar das dificuldades, dos traumas, dos momentos difíceis. Agora, ultimamente a gente está vendo eles ingressarem no mercado de trabalho. Para nós é muito prazeroso. Olha, nós pedimos à população que quem tiver interesse de fazer uma doação mensal em 12 parcelas, num carnezinho bancário, num boleto bancário, será de grande ajuda. Quantia que a pessoa quiser. Que nós temos os boletos, né, Marisa? Isso, a gente gera o boleto. Gera o boleto. Pode ser pessoa física ou jurídica, né? Como eu digo, se for uma empresa, ou mesmo uma pessoa, ganha os selinhos conforme a quantia de dinheiro. E ela pode usar esse selinho para divulgar que ela é uma empresa solidária. E já bate no imposto de renda também, né? E só pode ser com boleto ou pode ser um carnezinho também? É. Ou só no boleto. Eu falei carnezinho, mas é um boleto bancário. É um boleto. É um boletinho do Cicobi. Ah, sim. Tudo seguro, sim. Será muito bem-vinda. As pessoas estão convidadas a curtir a nossa página no Facebook, Abrigo Tia Lili. E ali a gente diz o que está acontecendo, faz os agradecimentos, divulga as nossas necessidades. Então é uma maneira de estar inserida no abrigo, né? Sempre a nossa página, gente. Essa é a garota Tia Lili. É, garota Tia Lili. Por isso que eu chamei ela aqui. Eu sou apaixonada pelo lar. Garota propaganda Tia Lili. De muito. Tudo certo mesmo. Bem lembrado. Bom, agradecimentos, fique à vontade. Quer fazer agradecimento? Eu agradeço a todas as pessoas que colaboram conosco, comprando nossas promoções, doando brindes, né? Colaborando também no abrigo diretamente com doações de tudo, de roupa, de alimento, de calçados, as lojas, né? Eu nem posso citar aqui, que eu posso esquecer alguma. Mas é de grande valia toda essa contribuição que a gente recebe da sociedade mora-mesa. Obrigada, que Deus te abençoe e sucesso. Eu acho que também, né, Marisa, é de grande valor esse meio de comunicação. Com certeza. Porque vamos convidar, assim, a população a conhecer esse trabalho lá, porque às vezes é pouco divulgado. Nós estamos tantos anos aí, mas às vezes a gente nos tornamos invisíveis, né? A sociedade, eu acho que está aí uma ótima oportunidade de convidar essa população. Venham aí, olhem, visitem, vejam como é esse trabalho, né? Eu acho que aí é uma oportunidade. Verdade. Que Deus te abençoe também. Amém, amém, amém. Sucesso para vocês. Obrigada também. Amém.